Pergunta-se, homens como Comara Swamy, Guenon, Shouan e Évola foram vítimas a despeito de não se enquadrar com o filósofo? Pergunta-se, bom, o problema com esse pessoal da escola tradicionalista não é paralaxe cognitiva, é mentira, é um problema mentira. Os caras que falam em nome de sociedades secretas não podem contar toda a história, então eles têm que encobrir. Então não dá para dizer, esses camaradas são pensadores enormemente profundos, Guenon, Shouan, Évola, todos eles, só que eles não podiam contar a história inteira. Então tem um aspecto de camuflagem ali. Então esse é que é o problema, para ler esses autores você precisa estar muito bem equipado, não só imaginativamente, mas historicamente, para você poder reconstituir o que se passou efetivamente. Se não, o que você vai fazer? Você vai entrar dentro do mundo das doutrinas deles, onde eles frequentemente têm razão. E é um mundo tão complexo e tão rico, tão maravilhoso, que você se transpõe para aquele outro mundo. Você é, por assim dizer, arrebatado para o universo do pensamento tradicionalista. Eu digo, não que não tenha riquezas enormes, ali tem eu mesmo as absorvido de monte. Só que eu nunca me conformei com doutrinas, eu quero saber de onde as coisas saíram, do que o sujeito está falando. Por exemplo, todo este mundo do Oriente, que o Guernon fala, ele identifica-se por Oriente como sabedoria, né? Então tudo vem do Oriente, tudo vem do Oriente. Você fala, bom, espera aí, vamos ver se foi assim mesmo. Uma coisa é esse Oriente metafísico que você inventou, outra coisa é o Oriente histórico. Agora você está jogando um contra o outro. Você começa a ver ali, às vezes, certos lapsos. Por exemplo, quando ele fala horrores contra o método histórico, mas é o método histórico que ele usa no livro O Leteosofismo. Usa o método histórico o tempo todo. Então, qual é o problema? Ele fez isso porque é contradição, porque é burro? Não, é porque um pedaço da história ele não quer contar. Todo o sujeito que fala em nome de uma sociedade secreta, você tem que acreditar no camarada com granos sales. Quer dizer, com uma certa ponta de ironia. Acreditar até um certo ponto. Não que você não possa se aproveitar disso aí e aprender muito, é claro. Mas você não pode jurar pela cartilha do cara. Porque sempre está um pedaço que ele não está contando para você. Por exemplo, quando ele diz que a perda da tradição espiritual no Ocidente, o materialismo, etc, etc, tudo isso só pode ser corrigido pelas iniciações. E qual é a iniciação que ele supõe? A iniciação maçônica é a única que existe. Você diz, mas peraí, mas historicamente a maçonaria não teve por trás de tantos movimentos materialistas, anticristãos, etc. Ele teve também. Então, ela não pode ser a solução para um problema que ela não ajudou a criar. De que maçonaria que ele está falando? Uma maçonaria idealizada que só existia na cabeça dele? Não uma maçonaria historicamente existente? Então, a obra de um guenom, por exemplo, é uma coisa enormemente complexa. É tão rica e eu acho que ela ajuda muito. Eu acho que é muito, muito útil. Só que ele mesmo, quando ele assume o seu dono de esfinge, quer dizer, decifra meu devorte. O que quer dizer você ser devorado pelo guenom? Você vai entrar dentro do mundo dele e você vai ter que obedecer direitinho o que ele está falando. Agora, você pode partir para a decifração. Por que muita gente não consegue decifrar? Não consegue porque lê com ódio, às vezes. Com ódio, com medo. Outros não conseguem porque se deixam arrebatar por aquele tipo de discurso dele que levanta você para um nível de universalidade, no qual você só fala de certezas absolutas. Só que está muito certo as certezas absolutas no plano metafísico está muito bom. Só que quando ele deduz imediatamente as coisas para o campo histórico, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Quando ele prevê, por exemplo, o desaparecimento do dinheiro. O dinheiro seria substituído por outros meios. Isso nós vamos todo mundo ter um cartão de crédito no bolso. Isso já aconteceu. O pagamento eletrônico hoje é predominante. Isso está muito certo. Mas quando ele diz que a China jamais será bolchevique, e diz isso poucos anos antes da Revolução Chinesa, então é uma besteira descomunal. E ele está falando as duas coisas do mesmo tom de certeza absoluta e quem deduziu dos princípios universais. Então, olha, para o meu gosto. Guenon não era um mestre espiritual. Suon também não era um mestre espiritual. O mestre espiritual é Jesus Cristo. Esses caras são apenas imitadores. Então, tem um elemento divino ali, tem um elemento diabólico. Quanto tempo leva para você discernir? Bom, eu levei uns 30 anos. Por exemplo, a análise estilística do René Guenon. Antes de ler o René Guenon, eu não lembro de fazer isso aqui. Quer dizer, ele está expressando doutrinas orientais no estilo mais característicamente francês-acadêmico que você pode imaginar. Você não pode imaginar um autor oriental escrevendo como René Guenon. Não existe isso. Então, peraí, que combinação mais estranha é essa? Da onde ele tirou isso? Se você não tem a sensibilidade literária, um ouvido literário, acordado, você não percebe isso. Quer dizer, aí fica um tipo de leitura ingênua. O principal no que ele está fazendo aqui é justamente a linguagem dele te escapa. A linguagem do René Guenon tem certas qualidades poéticas absolutamente arrebatadoras. Onde ele, como Spinoza tem, ele tira você do universo da experiência comum e se levanta para um nível de universalidade abstrata, absolutamente maravilhoso. Agora, como é que ele faz isso? Para que ele faz isso? Quando ele faz isso devidamente? Quando faz indevidamente? Isso dá um trabalho, gente. Tem que examinar essas coisas com cuidado e você vai errar muitas vezes. Obrigada. Obrigada.